Miguel Doloso, golo do Cristiano Ronaldo, golo do Ronaldo, golo do Menino d'Oro, José Plater, vai pro caralho, vai pro caralho, por favor vai pro caralho, Messi, Messi, e o Messi vai pro caralho, e o Messi vai pro caralho, e o FIFA vão todos pro caralho. É o nosso Menino d'Oro, Ibrahimovic, chupa, vão todos pro caralho, e o meu vizinho de cima que me deve 500 euros há mais de um ano, que vá pro caralho também.